Aldemir Rodrigues de Souza Júnior, de 38 anos de idade, mais conhecido como a Alcunha de Júnior Play. Gente, ele foi preso na cidade de Oeiras. Júnior Play! Ele foi preso na cidade de Oeiras, em cumprimento aí a um mandato de prisão definitiva expedido pela justiça. Detalhes na telinha do Rota do Dia. Vai lá, Magela. Um homem identificado como Aldemir Rodrigues de Souza Júnior, conhecido como Júnior Play, de 38 anos, foi preso em cumprimento a mandato de prisão definitiva expedido pela justiça. A prisão foi feita pela polícia civil do Piauí, através da delegacia da cidade de Oeiras. Aldemir foi condenado a 10 anos e 11 meses pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico na cidade de Floriano e estava faragido. Ele estava morando há dois meses no município de Oeiras. O mandato foi expedido pelo juiz Franco Moretti Felício de Azevedo, da primeira vara de Floriano, no dia 23 de janeiro deste ano. O preso ficará agora à disposição da justiça.